Por toda a terra que passo Me espanta tudo o que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando eu chego eu me enredo Nas tramas do teu desejo A cera da vela que mando O homem fazendo seu preço A morte que a vida anda armando A vida que a morte anda tendo O olhar mais fraco anda foi tu O olhar mais forte e indefeso Mas quando eu chego eu me enredo Nas cordas do teu cabelo É minas, é minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É minas, é minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É hora de partir É hora de partir É hora de partir Eu vou-me embora É hora de partir